E isso, salve rapaziada, sejam bem vindos ao VGames, hoje o que eu quero trazer pra vocês é um vídeo de um Warframe mostrando como farmar algumas relíquias Axie, são aquelas relíquias um pouco mais escassas e um pouco mais difíceis de se obter, mas que tem itens excelentes, então bora lá. O primeiro lugar que eu quero mostrar fica no Void, e o nome é Marduk, a principal vantagem desse local é que por ser uma missão de sabotagem pode ser feito sozinho e de forma rápida, porém em grupo vai agilizar ainda mais esse processo. Nesse local, você tem 50% de chance de conseguir uma relíquia Axie e 50% de chance de conseguir uma relíquia Anel. O segundo lugar é Apolo, na Lua, o modo desse local é Interferência. O modo Interferência funciona de forma diferente quando comparado aos demais modos infinitos, as recompensas são baseadas no desempenho e progressão de rounds. Eu vou passar na tela quais são os requisitos para você conseguir uma relíquia nesse mapa, mas basicamente, no primeiro round, é necessário que você defenda todos os conduítes para garantir 100% de chance em uma relíquia Axie. No segundo round, você precisa defender pelo menos 3 conduítes para conseguir uma relíquia, e assim por diante. Se feito em grupo, o farm nesse local pode ser feito de forma muito rápida. No vídeo ao fundo, eu consegui formar 4 relíquias Axie em 15 minutos de partida. Além dessa relíquia Axie, também é possível formar uma série de outras coisas, tal como afinidade, créditos e recursos. O terceiro mapa é Shein, em Eris. O modo desse local é Intercepção. A vantagem desse modo se dá pelo motivo dos inimigos serem infectados, portanto, com uma arma ou habilidade de fogo, a batalha fica muito mais fácil. Outra vantagem é a possibilidade de ser feito sozinho, sem muitos problemas. A desvantagem é que pode demorar um pouco. Em China, a rotação de prêmio segue a forma A, A, B, C, onde as relíquias Axie serão obtidas somente na rotação B e C. Sendo assim, será necessário jogar pelo menos 4 rounds para se construir duas relíquias. Isso dá aproximadamente 15 minutos, enquanto na Lua, nesse mesmo tempo, é possível pegar o dobro de relíquias. Contudo, é uma opção viável de farm, por ser feito facilmente sozinho e por ser de baixa dificuldade. O Warframe que eu utilizei e recomendo é o Rhino. Ele possui grande resistência a dano e com arma certa também pode aplicar muito dano. Essa é a build de mods que eu utilizei com ele para formar as relíquias. Não é necessário utilizar mods fortes para transformá-lo em um tanque de guerra, o que o torna um excelente Warframe para essas atividades. Bom pessoal, esse foi o vídeo, eu trouxe esses 3 locais que são bem famosos para se formar relíquias Axie e que eu estou utilizando muito na minha gameplay. Se você tem outra sugestão de vídeo de Warframe que eu posso trazer aqui no canal, deixe aí nos comentários. Bom, então é isso. Valeu e falou! Tchau, tchau!